oi pessoal que tinha que ver sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal minecraft sky what the fuck o antes desse galera porque no servidor do preto bino minecraft virar o sky galera só gravar algumas coisas aqui apesar de eu não vou parar o sky factor mas aqui tem umas coisas interessantes do industrial craft gente tem muito tempo que eu não jogo com industrial craft e eu meio que estou interessada nas coisas aqui achei bem da hora então como eu já tinha começado no mundo nova road porque não gente tô com uma textura hd é muito de hd moderna ou muito louca eu gostei eu tô com medo sabe que é de não ter coisa para mim sentar aqui ó não tem mais uma árvore eu caí de xablau no void chove tá tem mais um pequeno então vamos aqui ó você vamos começar aqui assim ó fazer algumas dessas aqui pra gente poder expandir isso aqui acho que essa é a última em não vou preocupar com o século em galera porque a gente tem um certo em começar que começa aqui no início galera mas o seguinte o servidor é aberto a original pirata vou deixar a descrição em todas as informações possíveis técnica que dá para lançar pelo câncer eu tô usando o câncer para baixar a que medo que medo alto de a penal pois eu esqueço contos ó fodei você e é assim vamos começar que quero fazer uma coisa bem industrial mesmo bem bacana né então vamos usar a cobertura gente eu gostei dessa textura bem louco em também dá para baixar no cursinho temos no cor se no cor se não no cor se não vamos aqui começando sky como sempre quebrando madeira não tem jeito a gente precisa de fazer mesmo eu não eu não vi todos os modos esse modpack é mais completo são 107 116 107 modos no total mas por ser mundo void galera é mais de boas né então o filho da celular mas você fica abaixo e eu é mais de boa para rodar no pc da galera e em servidor fica bem mais light então se roda nenhum dois três quatro cinco gigas era só testando se roda no seu pc quem vai poder dizer isso é só você testando aqui nossa mas que cagasso para fazer isso aqui ó isso basicão eu vou descer outro que me zerar de sempre não temos muito segredos aí ó e conseguimos não morremos e é colocar nossa creche em tempo aqui ainda posso ser mais alguns mas já temos um croc eu vou aproveitar aqui ó pegar isso e cara tô com discórdia aberta aqui deixa fechar se não fica dando barulho eu me remexo muito é me show muito é e é e vamos aproveitar que já vem uma x galera ó que já ajuda demais a gente né vamos a maçãzinha de boas ou para agradecer a vinda o modpack completo que que tem eu tô falando que eu tô ganhando c2 mas eu não sei se tem que nós temos o livro em maine você vem maine também né vacilei que eu sempre esqueço do vem maine a mas vamos ver o que nós temos aqui ó tanto 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 para criar a ilha galera entra isso create que já queria pra você sair a vamos aqui e nós temos isso aqui normal você brilhinho e aparece copo de cerveja gente as poções que louco a textura bem louco a tola de tios muito bom nós temos aqui o agri craft e a galera que p blood e médio que o tânia a clipe é o cerâmico e é muito bom a tis eu entendi o bicho agora a gente está gostando tis em bits a ele dá um leg do carão mas eu tô gostando da conic evolution a dar que títulos ótimo também para o falso ainda aí ou a virou mental tech você usou ex compressions e ex nihilus e afins extra utilities bem louco nada é que fica muito louco estranho nós temos o quest book olha que legal tem o que me se me atores a eu emissive de nair em dinheiros na semana que tinha dinheiros mecanismos eo galera que curte o meca mas a que eu não tenho do seu crédito eu tenho mistica cultura e não tendo seu crédito só porque eu queria brincar com isso do seu crédito está de sacanagem comigo a que é essa a laca é efe todos muito bom a luta se empolgante peck as solar fodão aqui eu quero você gente agora eu não quero mais um viramento até que não quero aquele solar ele quis falar tem uma expansão galera tá bem técnico ea modpack tinha que se construct a cê tá de boa que não tem c2 só que eu queria mexer com c2 aqui a a a temos o coba stone engenheiro isso aqui é o time progressions a ferrei me ferrei o úteis muito bom para uma vitreta esse aqui e o mob grind e úteis é não temos e do seu creche me ferrei queria fazer uma série voltada para o c2 e não tem todo pai não tem importante a gente vai inventando vamos brincando aqui com o de pé que eu vou fazer algumas lives aqui então eu já não sei se eu vou seguir a série nem eu queria mexer com os seus breves que eu tentei um aplaio de faz o rei arroba refine e é faz o origem melhor que tem que rapidinho você consegue fazer ele não tem muito segredo que vai ficar igual bonito né então bora lá fazer as nossas paradinhas aqui para começar a dente poder fazer algumas pedras e afins planta mais umas árvores em que que é muito bom a gente precisa de árvores e se galera vou falar um pouquinho de dente de árvore que tem folha também né eu posso fazer mais daqui a pouquinho eu volto com vocês aí a anta não pode esquecer de fazer as linhas né galera depois que eu lembrei que eu tinha que contaminar a árvore para poder fazer a nossa a save né para a gente começar a ver se a gente consegue não é isso eu já tô com bastante leve aqui não quero expandir mais que eu quero ver se eu consigo como o stone quanto antes para poder fazer isso né galera então vamos fazer a nossa se vizinha básica a nossa mexe e é a nossa string mesh não coloca ela aqui vamos peneirar as terras eu nem tô duplicando aqui eu vou deixar para fazer mais isso aqui mesmo a gente conseguir as peletes e por conseguinte fazer a nossa fornalha nem tá pedras vai dar e sobram fazer slab de a fornalha de slab porque a não tem mais a fornalha de slab dá bem que isso aqui a gente coloca a gente pega de volta que senão tava ferrada a inocente a gente já falou olha a fornalha dessa textura que louca a nossa bolinha nossa adorei tá vamos cozinhar algum tocha eu tenho aqui agora a gente deveria fazer nós deveríamos fazer é eu não só fiquei só com é o crucible para poder conseguir as paradinhas vai fazer um rame poder quebrar isso e ter clay e eu não tenho água água também é bem fácil de conseguir o que foi armado porque o próximo passo a gente fazer um crucible mas um crucible de madeira para gente poder ter água que felizmente quando ex de hílio ad sensu nós não precisamos esperar chover galera só fazer um desse que eu já fiz um aqui para dar uma adiantada vamos jogar algumas folhas ou saplings aqui dentro ele vai transformar isso vai tirar a umidade desse aqui transformar em água e com nós temos o nosso chicken stick né com as cobblestones que nós temos aqui disponível nós podemos colocar assim no chão e chablau transformar em gravel de gravel transformar ela em send e de send nós vamos transformá-la em clay em dust então se a gente joga aqui no crespo mesmo já fazemos aqui o nosso clay zinho e nossa clã zinha a daí é fácil põe no chão pra pá quebra vamos ter quatro blocos de clã e legal amarela nessa vez né como nós já temos um bone que os bonis que já começa de início aqui é só dar uma preparada temos seis anos mais um a gente poder pra podemos fazer o nosso lei para tudo aqui né é tudo mesmo 12 porque que nós vamos pegar 7 1 2 3 4 5 6 7 fazer aqui do lado e fazer porcelana que essa porcelana vai permitir que a gente faça um fire porcelana barrow extensão não quero play isso que tem um fai de crespo então não fica esperto para não fazer o item errado nem se não se vai dar merda mesmo depois temos um fai de crespo agora só jogar aqui na nossa fernese um pouquinho de madeira aqui e ele vai fazer o nosso fai de crespo e nós vamos usar de pedra jogar algumas pedrinhas lá dentro para ele poder é virar as coisas pra gente bom precisa de balde bucket deixa eu ver se tem um loja tem um cerâmico tem um clima que deixa eu ver aqui ó tem um banco do minecraft temos aqui um fai de clã e isso mesmo com três clãs só tem uma então goa que eu não processei tudo galera que depois imagina se tivesse transformado tudo em doce que estaria ferrada porque eu precisar eu vou precisar de demais clã e aqui vão me dar mais quatro anos de mais um mais uma foi eu tenho que ganhar mais uma terra que eu preciso de um vidro também mas o nosso geradorzinho de robôstona que eu acho que vai dar são 10 sepins para dar uma completa são 10 sepins e não oito oito é no cursos para transformar em terra e esse aqui eu já vou assar tá porque eu vou fazer nós temos tochas temos tochas poder fazer um vidro gerado mas acho que eu não vou conseguir fazer gerador do time progressions hoje tá vendo aqui eu coloco do lado agora só pegar as nossas coisas que vai transformar isso aqui em lava galera e árvore preciso que você cresça aqui eu preciso de mais um com esse bom isso aqui é deste ok é muito simples vamos aqui ó um dois três já posso na verdade eu vou fazer uma fonte de água infinita viu melhor do que eu gastar isso que eu peguei a lava vamos usar a fonte de água infinita vou falar um pouquinho mais de folha aqui que minhas minhas filhas já foram pro xablau e daqui a pouquinho volto com você ok então nossas águas estão prontas galera nosso balde cozido vamos fazer uma fonte de água infinita que eu não tenho que mais me preocupar com crescimento e é agora nós temos água à vontade aqui eu vou até tirar esses dois daqui brindinho um pouquinho de espaço expandir só um pouquinho a nossa lava acredito que já esteja pronta mas eu preciso fazer mais um pau de clay para poder pegar essa lava que ele consome ainda não quase 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 acabando a guardar vocês aqui dentro de conseguir se decidir de todas as árvores aqui tá que o que a cássia de ângulo só dá o que mesmo então foram quase todas nem estou aqui com mais um pouquinho de colostone isso é muito bom então só mais esse aqui mesmo deixe pra mim aqui vamos ver que tipo de gerador que nós vamos conseguir fazer eu tava pensando em fazer o time progress mas eu acho que ele só aceita balde de de iron ele não aceita o balde de serão que o time progress que ele dá menos ele menos trabalhoso por assim dizer né que ó tá nem progredor ele aceita de balde de colar então hoje já preciso só formar mais algumas como os tons aqui seis eu tenho quatro duas e vou fazer os meus tênis aqui ó peguei essas folhas uns gás tela que já não precisa fazer me preocupar com com água eu já temos ali matriz vou juntar que nosso bode lava já está aqui já posso pegar e o que é muito bem eu vou fazer o nosso gerador de de cobolsono e do próprio time progressos galera cadê aqui ó fazer a nossa clay que 123 nosso foi bucket ok bonito cozinha e vamos esperar essa terrinha aqui ó eu preciso de que tem mais pelotinha não tem pelotinha tem que conseguir mais oito pelotinhas aqui já vai estar de bom tamanho já vai dar para fazer as nossas cobolsono e também tem nosso gerador clean sem aquele problema de transformar obsidian que ele é bem prático mesmo né oito o gg que eu já conseguimos e com uma cidade também dois temos seis cobolsono então vamos aqui ó 6 6 aqui lava espera nosso balde de que a gg não venha para cá e é vocês eu tiro e que bom me devolver mesmo esse balde de água só graça senha já temos aqui galera ó o gerador de cobolsono pra gente ó já era pouquinho devagarzinho é devagarzinho é um por um mas ainda é mais mais tranquilo aí é só transformar em e fazer um paip do estro tiritis acho que ele é mais tranquilo de fazer estou no slab de quitcler não é sério a não pode ser de vidro dois vidros e uma redstone então ver se eu consigo transformar fazer um dash aqui para conseguir a redstone a 16 e é caramba é tão difícil de redstone acho que a opção nossa será fazer um hopper galera a gente consegue colocar um hopper ali de baixo acho que já dá para dar uma automatizada nessa paradinha mas antes vamos fazer aqui um 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 drawer pra poder receber esses itens né acho que já vai dar uma ajudada de boas pra gente ter aqui seis ok errado errado dois drawers de poder estocar essa redstone eu vou dar uma quebrada aqui não caia no void por favor yes vamos fazer o seguinte tam tam e tal e'ta não tada que mesmo aí uma coisa gente a sociedade você eu sou aham對不起 Stein eu vou lá se colocar o hopper pra você que e vamos colocar você que ensinei e aí e agora josé e eles já vamos ter automaticamente automáticos os nossos compresses como estou na equ爛 no mc viral fui Vuittes Real A gente pega aqui do preto albino Bem bacana pra gente poder jogar Ah, matou uma galinha, véi Esse aqui que tá dropando Matelinho, matou uma galinha, mas tudo bem Então galera, vocês já dão de por aqui Já começamos aqui, devagarzinho Já temos uma geraçãozinha Básica, automática De, essa aqui vai virar comida Uh, chuva De De Combostone, que sabe que é o início básico Madeira e Combostone aqui, porque a partir daqui Agora peneirar, vou peneirar bastante E ter coisa aqui na save Pra gente poder mexer, eu não sei qual Modo que eu vou focar aqui Se eu vou mexer com o mecanismo, acho que não Sei, vamos ver qual deles que eu vou fazer aqui Pra gente poder desenvolver, eu quero Ver se eu consigo fazer mais episódios Aqui, não fazer lives nessa parte do servidor Pra poder fazer uma coisa Bem bacana pra turma aí, quem for jogar Aí também, meu make me tutorial E afins, né Então valeu galera, espero que vocês tenham gostado E fica a dica aí na descrição Vai tá aí, ó Os links Pra informações do servidor E a textura que eu estou jogando Antes que vocês me perguntem Playful Morden 1.10 Tá no Curse, galera Eu baixei por lá aqui Achei bacana, ficou bonitinho E as minhas galinhas, né Então valeu galera, até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau.